Salve, salve, meu amigo e minha amiga torcedor e torcedora do Papão da Curuzu. Vídeo novo aqui no canal pra gente comentar sobre, infelizmente, a derrota do Paysandu pelo placar de 3x0 na Copa do Brasil, frente à segunda, na minha opinião, melhor equipe do futebol brasileiro na atualidade, certo? Vamos comentar aí sobre esse jogo. Era de se esperar um placar que não fosse favorável pra gente, mas eu esperava um pouco mais desse Paysandu que, na minha opinião, poderia até ter entregue um pouco mais. Mas já já a gente começa a comentar sobre essa partida. Antes, aquele recado da Poder Esporte, que é patrocinador oficial do canal Meu Paysandu, tava com excelentes odds pra esse jogo e para os demais da Copa do Brasil. Inclusive, tivemos algumas zebras também na própria Copa do Brasil, certo? Quem fez as suas apostas, quem apostou no que era provável, se deu bem. E quem apostou também em uma ou outra zebrinha, também se deu bem, galera. Eu só vou mostrar pra vocês aqui as odds do Campeonato Brasileiro, que já vai começar, galera. Dia 15, né? Dia 15 já vai começar o Campeonato Brasileiro. Então, já fiquem de olho nos principais jogos pra vocês fazerem as apostas de vocês. Não percam as oportunidades, beleza? Por exemplo, aqui, Palmeiras e Cuiabá. O Palmeiras, olha a odd que tá no Cuiabá. Então, se eu fosse tu, fazia o bilhete padrão e fazia um bilhete com uma zebrinha dessa aqui. Por exemplo, uma vitória do Cuiabá, entendeu? Outro jogo aqui que eu posso te dar um exemplo. Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Fazia o bilhete normal e fazia o bilhete com uma zebrinha dessa aqui no Vasco da Gama. Essa é a minha forma de apostar. E eu aconselho vocês a experimentarem diversas formas de apostar que vocês podem fazer aqui na Poder Esporte, beleza? Vem pra Poder Esporte, experimente a emoção de vencer. O link pra tu fazer o teu cadastro tá no primeiro comentário fixado. E esse QR Code aqui do lado também, você pode fazer o seu cadastro. Bora pra nossa vinheta, já já a gente continua o nosso papo. Não sai daí. Fala meu amigo e minha amiga torcedor e torcedora do Papão da Curuzu. Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Meu Pai Sandu. Já te peço que deixa esse like aí, se tu ainda não deixou, certo? E também que você se inscreva no canal Meu Pai Sandu pra não perder os nossos próximos conteúdos. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa partida. Inclusive, eu tô trazendo aqui nesse vídeo também o vídeo, né? A coletiva pós-jogo do Márcio Fernandes, beleza? O Márcio Fernandes deu entrevista no pós-jogo, né? Comentou sobre essa derrota aí do Pai Sandu e tal. E a gente vai assistir juntos aqui esse vídeo, galera. Mas assim, antes do Márcio Fernandes da coletiva dele, eu quero colocar a minha visão a respeito desse jogo. O Pai Sandu entrou desde o início, né? Com uma postura totalmente defensiva. O Fluminense claramente jogando absolutamente à vontade. Poderia ter sido demais. Poderia ter sido de 4, 5, 6. Não seria nenhum absurdo que isso acontecesse. Mas a postura do Pai Sandu me impressionou de forma negativa, pois eu esperava mais. Eu esperava uma neutralização do Fluminense um pouco mais à frente. Não no campo defensivo, porque a gente sabe que o perigo e a qualidade que tem o Fluminense nesse ataque. Então, chamar o adversário, principalmente o adversário que tem muitas fragilidades na defesa. O Pai Sandu tem muitas fragilidades na defesa, então chamar um adversário com tanta qualidade no ataque não é, na minha visão, a melhor opção. Na minha opinião, inclusive eu falei isso aqui em outro vídeo, era justamente fazer uma blitz ali desde o meio campo. E tentar parar a jogada do Fluminense ali. Abafar o máximo as jogadas ali pelo meio de campo. E quem sabe conseguir sair em contra-ataque desde o meio de campo. Não desde o ataque do Pai Sandu, porque a gente ainda está construindo um time que faça a transição. Recentemente a gente fez partidas horríveis contra times horríveis. E contra uma equipe de Série A tão eficiente, tão qualificada como o Fluminense, nós não poderíamos ter esse tipo de postura. E outra coisa também que eu achei muito visível, digamos assim, nesse time do Pai Sandu, é o seguinte, galera. Claramente nós somos inferiores tecnicamente. Porém, eu esperava que o Pai Sandu fosse superior ou pelo menos equivalente na questão psicológica e na questão de vibração, na questão de raça, na questão de entrega. O Pai Sandu não entrou com tanta intensidade quanto eu esperava. Isso pra mim foi uma surpresa negativa e que eu acho que foi um denominador aí que somou bastante pra tanta soberania do Fluminense nessa partida. Já era de se esperar, mas eu não esperava que fosse tanto assim. A gente viu, por exemplo, o Flamengo que tem o time mais rico, o orçamento maior aqui no Brasil, tomou o baile do Fluminense. Por quê? Porque não tem qualidade? Porque não tem um time com peças tecnicamente boas? Não, eles têm, tem um time qualificado, mas falta intensidade, falta entendimento do estilo de jogo do técnico, falta entendimento do que o treinador quer passar, talvez o treinador não leia direito o adversário e não estava instruindo corretamente aquele Flamengo, que por sinal ele já até caiu, né, o técnico Vitor Pereira. Mas na questão intensidade, entrega, raça, o Flamengo é um time apático dentro de campo. E era isso que eu não queria que acontecesse com o Paysandu, e foi exatamente isso que aconteceu. Então por esse motivo eu vejo também que fica muito mais fácil pra um adversário, com a qualidade do Fluminense, deitar e rolar em cima de um adversário como o Paysandu. Enfim, essa é a minha leitura, eu vou deixar agora aqui o pós-jogo do Márcio Fernandes. Lembrando, vídeo da PaponTV, todos os créditos da PaponTV, o link vai ficar aqui na descrição, original, né, dessa entrevista pra você ir lá acompanhar. Inclusive vai ter os próximos conteúdos, né, melhores momentos, tudo você acompanha por lá também, pela PaponTV. Quero parabenizar, quero parabenizar o meu rival, né, que venceu o Corinthians. É uma equipe que é também da Série A, muito difícil de jogar, e foi o único dos paraenses que conseguiram vencer nesse primeiro jogo da Copa do Brasil. O único que jogou dentro de casa também, né, tanto o Águia pegou uma pisa lá do Fortaleza, infelizmente perdeu por 6x1, e o Paysandu por 3x0, já o Remo venceu o Corinthians por 2x0. Eu acredito muito também, só brevemente falando, que tem muito daquela questão de, como eu posso dizer, desmerecer o adversário. Desde eu vi o vídeo, inclusive, de umas moças aí tirando uma brincadeira com os jogadores do Corinthians, falando que era pro Corinthians pegar leve com o Remo, era pro Corinthians não ganhar de muito, não bater muito no Leão, alguma coisa do tipo assim. E, querendo ou não, galera, essas coisas vão entrando na cabeça do jogador. Os caras já entram aqui, ó, em cima, se eles não tiverem o preparo psicológico adequado pra isso. Né, então, talvez, o Corinthians entrou achando que, por ser um time de Série C, iria conseguir fazer gol a qualquer momento, e não deram tanta importância, assim, ao adversário que tava do outro lado. Né, e aí o Remo aproveitou as oportunidades e acabou vencendo. Todo o mérito e meus parabéns aqui ao Remo. É, eu tentei até ver o vídeo do Legado Azulino, mas, infelizmente, cara, é, se esse vídeo chegar no N, eu vou falar, infelizmente, como comunicador do futebol paraense, ou representando o Remo, é muito fraco. Infelizmente, infelizmente, tanto pelo desrespeito contra o maior rival, é, não tem o mínimo de respeito, não respeita a minha torcida, né, não respeita a torcida bicolor, não respeita, não respeita o Paissandu, que é o maior campeão da Amazônia, isso não tem quem tire, é, não tem quem tire, não tem como discutir com fatos. Além disso, desmerece os outros, além disso, cara, é uma série de coisas que eu não consigo nem resumir tudo em um vídeo. Se eu tento fazer um vídeo engraçado, é, pra rir um pouco, porque realmente é muita besteira, às vezes é até chato, sabe, porque realmente é coisa que não tem fundamento. Às vezes é engraçado, mas às vezes é, é, vergonha alheia mesmo, entendeu? Por exemplo, falar que ele tava certo porque o Remo tem qualidade de campeonato paulista. Cara, pode até ter realmente qualidade de campeonato paulista, por exemplo, de campeonato paulista como o Santo André, que não passou pra segunda fase, né, como o Santos também, que não passou pra segunda fase, mas ia pegar a taca, cara, ia pegar a taca. Tu não pode medir, né, tu não pode medir a qualidade ou não de uma equipe por conta de uma vitória ou de uma derrota. Quer dizer que porque o Palmeiras perdeu pro Água Santa, ele é o pior time do Paulistão? Claro que não, no outro jogo ele foi lá e meteu o sarrafo na Água Santa, né, meteu o sarrafo na Água Santa. Quer dizer que o Fluminense, porque perdeu o primeiro jogo pro Flamengo, o Flamengo é o melhor clube, já virou o melhor do Rio de Janeiro? Não. O Fluminense foi lá e se mostrou depois por que que ele é melhor, porque é um conjunto, cara, é um conjunto de coisas. Um dia desses vocês estavam se batendo aí com os times na Copa Verde, se bateram com o Paysandu, esse mesmo amontoado que tu diz aí que o Paysandu tem um time lixo, esse mesmo time vocês apanharam e entraram na roda em determinado momento do jogo. Entraram na roda em determinado momento do jogo, perderam a cabeça em determinado momento do jogo, tiveram jogador expulso por duas faltas bestas que ele cometeu. Ou seja, não dá pra medir por um jogo ou outro. Todo o mérito, todo o mérito ao Remo ter vencido o Corinthians, todo o mérito. Mas não é desmérito o Paysandu ter perdido pro Fluminense, que na minha opinião e a de grande parte dos verdadeiros entendedores do futebol, o Fluminense, junto com o Palmeiras, são as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Ponto, cara. Ponto. Não existe discussão quanto a isso. Corinthians não chegou nem na final do Paulistão. Não chegou nem na semifinal do Paulistão, velho. Não chegou nem na semifinal do Paulistão. Fechado? Cara, eu posso vir aqui e fazer 700 vídeos reagindo a tanta besteira que o Legado Azulino fala. Mas não faz muito sentido eu fazer isso. Mas que é engraçado é e que às vezes dá vergonha alheia também. Mas se eu pudesse fazer um pedido de coração para os comunicadores de mídias alternativas do futebol paraense, como eu acompanho, por exemplo, eu gosto muito do Chaves Remista, para mim é o mais sensato de todos. Mas tem uns e outros ainda também por aí que poderiam ser mais... Cara, poderiam se posicionar melhor, deixar um pouquinho o clubismo de lado, certo? Deixar um pouquinho o clubismo de lado e perceber que o futebol paraense como um todo precisa melhorar, cara. A gente precisa que todos estejam num patamar acima, certo? Essa é a minha vontade. Eu falei, inclusive, não estou falando agora, falei antes que eu ia torcer para o Remo, para o Águia e para o Paissandu vencerem e passarem de fase. Eu falei isso e não mudo meu discurso. Não estou torcendo para que o Remo chegue lá em São Paulo e pegue uma pisa. Não vou fazer isso. Eu quero que passe, mas eu quero que o Paissandu passe também. Se não passar, é problema do Remo? Não, é problema da minha diretoria, é problema do meu técnico, é problema dos meus jogadores, é problema do meu time. Mas eu não vou falar mal do meu time e ficar falando mal de outro. Porque todo vídeo do Legado Azulino fala mal da torcida do Paissandu e do Paissandu e do Thiago Coelho. Não sei qual o problema que esse bicho tem com o Thiago Coelho, mas uma coisa eu sei. Ele fala todo vídeo no Thiago Coelho. Na minha visão, se ele pudesse ter três esposas, uma seria a que ele tem, que ele já é casado. Outra seria o Vinícius, outro seria o Thiago Coelho e o amante eu acho que seria o Pablo Roberto. Porque pense em três nomes que ele fala. Pablo Roberto, Vinícius e Thiago Coelho. Esses aí, meu amigo, esses aí ele vai levar para a vida toda, porque não é possível. Enfim, galera, o recado foi esse. Parabéns aí ao meu rival. Parabéns também ao... Não, parabéns não ao Fluminense, né? Porque fez o que vinha fazendo, né? Mas enfim, a gente espera que o Márcio Fernandes consiga reverter esse placar dentro de casa. Muito difícil, a Fiel vai lotar. Vai ser sim o 12º jogador, mas é uma missão difícil, mas nós temos que acreditar. Bora assistir agora a esse pós-jogo coletiva do Márcio Fernandes juntos, beleza? Vamos lá. O pessoal elogia muito o estilo de jogo do Fernando Diniz, que é de toque de bola, que envolve o adversário. Eu, particularmente, tenho muita essa curiosidade de saber de um treinador que enfrentou, que enfrenta e que enfrentou, no caso dele, no caso do País Sandor hoje. Realmente é um estilo de jogo que envolve o adversário. É difícil de segurar esse toque de bola dele. Tem alguns treinadores que tentam até aplicar uma marcação mais forte, por zona, enfim, vários que realmente elogiam esse estilo de trabalho de jogo do Fernando Diniz. Realmente é um estilo de jogo que dificulta, que dificultou muito a tua tentativa de marcação. Com certeza, né? Hoje, o Fluminense, junto com o Palmeiras, são as duas melhores equipes do futebol brasileiro. Sendo que o estilo é diferente. Eu concordo. O estilo do Fluminense é um estilo diferente. É um estilo onde marca e joga, não deixa jogar. Então, é pressão o jogo todo. E o nível de jogadores é diferente. Então, a gente tem que ser realista. Hoje, é um jogo muito difícil para a gente. Nós ainda está tentando se impor. No segundo tempo, eu acho que melhorou um pouco, pelo menos, a marcação. Um pouco mais de saída que a gente teve. Mas é complicado jogar. Eu já conhecia, desde São Paulo, que enfrentei o Fernando, né? Pelo Audax, eu pelo Botafogo. Depois, eu pelo Red Bull, ele pelo Paulista. Então, é um estilo que eu já conhecia. Mas, hoje, o Fluminense está muito mais ajustado do que nas outras oportunidades que eu enfrentei o Fernando. Boa noite. Aqui é o jornalista Gabriel Foz, da Rádio Sol da FM. O que você fez com o balanço do jogo de hoje e o clássico, né? Remo e Paissandu, a decisão lá em Belém. Olha, essa é a nossa realidade, né? O Remo e Paissandu, realmente, é o que a gente poderia esperar, assim, de uma melhora do nosso time. Então, realmente, foram duas vitórias importantes. Agora, o jogo de hoje, um jogo totalmente diferente para a gente, né? Um time que vem com a moral lá em cima, elevada, a confiança lá em cima. Depois de uma vitória histórica, às vezes, que ele teve contra o Flamengo. Então, isso tudo eleva a condição do jogador, a confiança. E aí, dificulta ainda mais, né? Hoje, nós estamos numa Série C contra uma Série A. Você vê que os jogadores de um nível bem acima. Então, o investimento é muito maior. Então, tudo isso faz com que o jogo se torne realmente difícil para a gente. Mas eu acho que os nossos jogadores procuraram fazer o seu melhor, né? Pecamos em duas bolas paradas. Coisas que ali é mais atenção, posicionamento. Que poderiam ter sido evitadas, né? Então, isso também faz com que a gente possa acreditar que ainda teríamos alguma chance dentro do jogo. Mas, depois dessas duas bolas paradas que eles conseguiram, os três gols, foi muito difícil. E, Paissandu, eu queria que você falasse um pouco do goleiro Thiago. Que, na minha modéstia opinião, no segundo tempo, ele fechou o gol. É um goleiro que cresceu muito, né? Junto com o trabalho do nosso preparador de goleiro, né? Ele tem evoluído muito. Um jogador que era suplente no tempo que eu estava no remo. E aí ele passou, virou para o Paissandu, né? Quando eu vim para cá, ele veio também. Então, ele tem crescido muito, tem nos ajudado bastante. E hoje ele fez uma grande partida. Professor Desfalque, o parceiro contratou aí e não pôde jogar na Copa do Brasil aí. O campeonato do Mima aí não vai jogar todo mundo? É, então, o Vinícius Leite, né? O jogador que fez o gol no repasso, ele já tinha jogado a Copa do Brasil. Então, ele não poderia jogar. É um jogador que nos acrescentaria bastante ali na frente, né? Hoje ficamos com poucas opções ali para o ataque. Já visto que o Vinícius já tinha participado da Copa do Brasil e não pôde estar presente. Bom, galerinha, é isso. Meus amigos e minhas amigas que torcem pelo papão, não vamos deixar de acreditar. Vamos, novamente, assim como foi lá em 2015, mesmo. Se bem que aquele time de 2015 jogava muito melhor do que o nosso time atual, né? Eu não estou torcendo contra. Eu continuo acreditando. Eu estarei lá nesse jogo. Mas a gente sabe da dificuldade que tem que ser. E o Paissandu precisa, de imediato, chegar com o psicológico preparado. A entrega tem que ser 100%. A intensidade tem que ser 300%. Porque isso aí é o mínimo que a gente precisa ter para superar a inferioridade técnica que temos em relação à equipe do Fluminense. Beleza? Só para finalizar, eu tenho certeza que se fosse um Paissandu e Corinthians seria diferente. São duas equipes totalmente diferentes. Os tiros totalmente diferentes. E elenco e comando diferentes. Tanto que o Corinthians ainda está no início de trabalho. Inclusive vai até cair o técnico do Corinthians. Mas está balançando há muito tempo. Já desde que foi eliminado ali do Campeonato Paulista, ele está balançando. Não se sabe se ele vai permanecer por muito tempo aí no Campeonato Brasileiro. Se ele cair, por exemplo, na Copa do Brasil, eu tenho certeza que vai ser contratado um novo técnico. Estão estudando aí o Dorival, por exemplo. Mas eu tenho certeza que se o meu rival também pegasse o Fluminense, as coisas não seriam tão boas como foi. Acredito eu, né? Que não seriam tão boas como foi contra o Corinthians, por exemplo. Mas enfim, essa novela ainda não acabou. Ainda tem um segundo jogo para os três clubes paraenses. Acredito que a missão mais difícil seja a do Águia de Marabá, por ser um placar muito elástico. A do Paissandu é elástico, muito. Principalmente por conta da dificuldade do adversário. Mas a do Águia de Marabá realmente é muito elástica pela quantidade de gols que foi tomado. Então, enfim, galera. Ainda vai ter mais ainda a respeito da Copa do Brasil para a gente debater nos próximos vídeos. Não esquece que a Stormtech patrocina o canal Meu Paissandu também. Lá você encontra parcelamento especial para os inscritos do canal. Desconto especial para os inscritos do canal. Link aqui no primeiro comentário fixado. Referência em tecnologia, referência em Apple, referência em JBL com envio imediato em Belém, região metropolitana. E também entregamos em todo o Brasil, galera. Stormtech.story, link na descrição. Barbearia do Júnior também, inclusive. Vou até lá dar um trato já. Já está na hora. Barbearia por assinatura, agora é a novidade lá da Barbearia do Júnior. Você paga uma mensalidade no seu cartão de crédito e você pode usufruir dos serviços da Barbearia do Júnior. Pode cortar cabelo, pode fazer a barba, pode fazer a sobrancelha. À vontade, galera. Enquanto você tiver com o seu pagamento em dia, ok. Pode ir lá fazer os serviços à vontade. Além de que também tu vai ter descontos nos produtos da Barbearia e também você tem descontos nos parceiros da Barbearia do Júnior. Porque tem academia, tem loja de suprimento. É, suprimento não. Suplementos. Tem uma, enfim, tem loja inclusive também de roupas. Tem vários parceiros da Barbearia. Vale muito a pena. Tenho certeza que vocês vão gostar. Tudo que eu indico pra vocês é qualidade, né, galera. Lembrando que todos os links, primeiro, comentário fixado. E tem os nossos grupos também que ficam aqui na descrição, beleza? O canal é meu pai Sandu, Marcelo Guedes. Deixe seu likezão, se inscreve no canal. Tamo junto, até a próxima. É nóis e valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.